10 regras para você atingir a sua liberdade financeira, para você aposentar com dividendos. Beleza? Vamos seguir essas regras aí que vai dar tudo certo na sua vida. Você terá renda suficiente para viver sem trabalhar. Olha só que maravilha! Quer aposentar com dividendos? Eu tenho o curso Como Investir. Você terá essa renda passiva. Eu mesmo já recebi mais de R$1.500. Quer aprender tudo sobre dividendos? Quer aposentar com dividendos? Clica no link aí embaixo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Petr Sussiqueira. Vamos falar aqui de dividendos, algumas regrinhas que eu aplico na minha vida para aposentar com dividendos, para ter essa renda passiva. Eu sou muito adepto de investir em ações que pagam os dividendos. e as ações aí de alguns setores que... Sigla, best, bancos, elétricas, saúde, saneamento e T de telefonia. Então, são setores, tá, pessoal? Não existe um setor best. É um... são siglas. E algumas regras que eu aplico na minha vida. Na minha vida. Regras que eu aplico na minha vida e você pode aplicar também, pode replicar. Regra número 1. Destine aí uma porcentagem do que você ganha para os seus investimentos. Por exemplo, 10%, 20%, no mínimo 10%. Regra número 2. Aumente os seus aportes. E como é que você vai conseguir aumentar os seus aportes? Ganhando mais, certamente. Você precisa ganhar mais dinheiro para aportar mais. Esses aportes são o dinheiro destinado para compra de ativos, compra de ações, compra de fundos imobiliários, sei lá. Você vai estruturar a sua carteira da melhor forma possível. Então, regra número 1. Você tem que destinar uma porcentagem. 10% no mínimo. Regra número 2. Ir aumentando essa quantidade de dinheiro ao longo do tempo. Reinvestindo os dividendos. Seguindo aí essas regrinhas, com certeza, você já no primeiro mês que você fizer um aporte e receber os dividendos e reinvestir, você vai ver que a tendência é sempre ir crescendo os dividendos. Porque lembra, o nosso foco é lá na frente, aposentar com dividendos. Foco em longo prazo, né gente? Tem que pensar em alguns anos. Não adianta querer tudo agora. Regra número 3. Escolha as melhores pagadoras de dividendos. Dividendos acima de 6%. Então, quando você vai comprar um ativo, escolha lá as ações que são dos setores perenes, que tem dividend yield acima de 6%, que tem um ROI acima de 15%, que tem um PL baixo para indicar que a ação está barata, você tem que saber os fundamentos das empresas. Você precisa saber fazer essa leitura. Volte lá no gráfico da empresa, uns 10 anos atrás, e veja se ela é uma boa pagadora de dividendos e se mantém isso aí de forma constante. E aqui vem uma coisa muito importante para quem está começando. Controle emocional. Se você não controlar a sua emoção, você vai perder dinheiro, porque o mercado oscila. Estamos falando de renda variável, estamos falando de ações. Você está se tornando sócio de empresas. Só que quando você entra naquela empresa e ela tem algum probleminha, e o preço cai e você vai sair, você não entrou para ser sócio? Você não entra para ser sócio uma semana, você entra para ser sócio durante anos. Então, se você escolheu a melhor ação, se você escolheu a melhor empresa, não se preocupe se a ação caiu. Porque lembra que o foco é dividendos? E para receber dividendos não importa se a ação está em 10, 20, 15, não importa. O pagamento de dividendos é com base no lucro da empresa. Então, o preço não importa para pagamento de dividendos. O que importa é o lucro. Às vezes, o preço da ação cai, mas a empresa bate recorde de lucros. Por exemplo, os bancos. Na pandemia, os bancos continuaram sendo lucrativos, bateram até recordes de lucro. Constantemente, ano após ano, o banco bate recorde de lucro. Então, foque nisso, nos lucros da empresa. Se ela faz lucro e distribui, porque também não adianta nada a empresa ser lucrativa e não distribuir os dividendos. Então, olhou o setor, escolheu as melhores, montou lá sua carteira de 10, 20, 30 ativos, com as melhores do setor best, bancos, elétrica, saneamento, saúde, telefonia. Você escolheu lá umas três de cada, para montar uma carteira, mais ou menos. Começou a receber os dividendos? Você vai reinvestir, 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 até atingir a sua liberdade financeira. Mais uma regra importantíssima. Não adianta nada você aumentar as suas fontes de renda, se você aumentar o seu padrão de vida. Você tem que sempre viver um pouquinho abaixo ali do que você ganha. Se a sua renda é de 5 mil, viva num padrão de 4 mil reais. Viva sempre um padrão abaixo. Para quê? Para sobrar dinheiro, para você aportar, para você ter mais rendimentos. Entende? Você precisa viver um degrau abaixo, às vezes ter uma vida minimalista, uma vida simplista. Não é se privar das coisas. Tem vontade de comer uma pizza? Come. Tem vontade de comer um lanche? Come. Tem vontade de fazer uma viagem? Faça. Mas tudo dentro do planejamento. Porque senão, você vai entrar na corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Você trabalha, aí você ganha, aí você gasta, aí você trabalha, aí você ganha, aí você gasta. Você fica nesta corrida dos ratos. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você saia da corrida dos ratos. Tá? Saia. Muita gente está endividada, muita gente está nessa corrida e não vale nada a pena você só trabalhar para pagar boletos. Não é legal. E agora eu vou te dar um exemplo de uma planilha da Pet Invest. Essa planilha vai estar disponibilizada para quem é membro do Telegram. Eu vou deixar o Telegram aí embaixo, o link do Telegram. E você vai ver aqui a planilha mágica para você calcular aí os seus dividendos. A gente vai usar como exemplo aqui na planilha mágica a Taesa Taee11. Aqui como exemplo de Taesa, você está vendo aí 18 mil ações. Então, 18 mil ações de Taesa. Taesa, o dia que eu fiz a planilha, a Taesa estava custando R$37,78. Então, durante aqui o ano de 2020 e 2021, a soma total de dividendos foi R$6,20 anual. Então, você teria que ter investido aqui R$680 mil para ter um dividendo anual de R$111 mil e te daria uma receita mensal de R$9.294. Aqui está mensal, gente, mas olha só que os pagamentos não são mensais. São em datas aqui aprovadas em assembleia. Então, vamos supor que você precisa de R$5 mil para viver. É só mudar a quantidade de ações que você vai comprar. Por exemplo, vamos ver 7 mil ações. 7 mil ações, então você teria R$3.600. Então, já não deu os R$5 mil. Mas tem gente que vive com R$3.614. E olha só quanto é que você teria que ter investido aqui nesse período. R$264.460. Vamos mudar aqui para R$8 mil. É só ir mudando. Está tudo calculado para você. R$8 mil ações, R$4.131. Beleza? Viu como é fácil? Muito fácil calcular. E você vai ter essa receita aqui recorrente. Uma receita de renda passiva com dividendos. Bora ganhar dividendos? Bora ganhar dinheiro sem trabalhar? Esteja comigo aí. Então, neste mundo dos dividendos, nesse mundo da liberdade financeira que é maravilhoso. Está jóia? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.